E aí gente, beleza? Ó, seguindo aí essa série de vídeos de produtor de conteúdo sem tempo Eu resolvi fazer hoje aqui pra vocês um react De um vídeo meu mesmo, tocando uma guitarrinha virtual Pra explicar o que é essa guitarra virtual Usava o controlador, e aí eu tinha acabado de descobrir os plugins, VSTs E aqui eu acho que eu tava usando o VSTi RealStrat Que é um simulador de Stratocaster, né, da Fender E liguei nesse plugin o Amplitube Aqui tá dizendo que esse vídeo foi gravado dia 1º de outubro de 2010 O RealStrat 2 e o Amplitube 2 Foi o que eu usei na época aqui, sabe? Eu acho esse vídeo engraçado porque eu faço muita careta Então eu vou dar um jeito de editar aqui Pra vocês verem o vídeo que eu vou estar assistindo aqui na tela cheia E aí em algum cantinho eu boto a minha cara reagindo nessa pataquada toda Beleza? Então bora lá Não, eu não vou ficar parando não Mas porra, olha essa cara, olha essas porra desses efeitos Cara de vavado, cara metade, coxinha pra caralho Tá, merda Vai, vai, vai Mas o timbre é bem real mesmo, né? Vem, vai, 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 vai Vem, vai, vai Ah, cheira, vai no meu dedo. Verde, igual é na bola Para a feia da bola Não... Devorada Nao Basta aqui Assim Oh, uma coisa diferente Vamos lá. Uma bosta. Bom, que comentário. Eu acho que eu tinha aí alguns acessos de lucidez melódica. E quando eu perdi essa lucidez, eu jogava alguma frase rápida pra tapar buraco. Essas frases são todas padrãozinho decorado. Do ponto de vista de criação, eu acho muito, muito, muito pobre. O timbre, eu acho real pra caralho, viu? Fazia muito tempo que eu não vi esse vídeo e botei aqui pra ver. E eu fiquei até assustado, assim. Realmente, eu acho que se parece muito com uma guitarra. Mas, de um ponto de vista musical, eu acho muito ruim, cara. Dava pra resumir tudo que eu toquei em 2 minutos e 55. Eu acho que é o tempo do vídeo em 20 segundos. Basicamente, é uma repetição dos mesmos argumentos, das mesmas ideias, enfim. Nessa época, eu já me interessava por jazz, por um fraseado um pouquinho mais respeitável. Mas ainda não tinha me libertado ainda dessas amarras, né? Que são as frases prontas, os leaks que a gente aprende. A tal da fritação, a velocidade, enfim. Dura, isso é coisa que puxa a gente pra trás. Mas, então, é isso aí, gente. Eu não vou pedir pra vocês darem like nessa vergonha, não. Porque eu acho que não merece. Mas, se quiser, pode. Se inscreve no canal. É isso aí. Beijo nas tetas. Falou, até mais.